Bom dia, meus amigos! 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 Bom dia, guarda tudo. E todo mundo que fala assim, é um mundo fú. É um mundo fú. Porque o mundo vai tentar limitar. Bom dia, pagou limites. Bom dia, pagou limites, meus amigos. Bom dia, é grande. Bom dia, é uma letra de toda a imaginação. Bom dia, é uma letra de toda a imaginação. É uma letra de toda a imaginação, é uma letra de toda a imaginação. D'acord? Se é bom dia, bem-vindo tudo. Na nossa senhora Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.